Estamos em uma ilha, a ilha de Mairi, aqui no município de Primeira Cruz, Maranhão, litoral oriental, próximo às dunas, próximo à Barreirinhas, Primeira Cruz. Estamos em uma ilha, a ilha de Mairi, aqui no município de Primeira Cruz, Maranhão, litoral oriental, próximo às dunas, próximo à Barreirinhas, Primeira Cruz. E aqui é uma ilha desabitada, que é de herança, a nossa amiga Creuza. Estamos aqui visualizando o ecossistema, vendo as possibilidades do local. E ele já foi habitado há muito tempo pelo ex-prefeito, e hoje esta ilha encontra-se desabitada. Sugere-se que possamos implementar uma ecovila, ecovillage, aqui, e explorar esse potencial ecoturístico. Hoje é 14 de julho de 2021. Aqui tudo é ilha, né? É, pra cá. Pra cá, pra... Boreste. Boreste, ilha. Ilha do Cipó. Ilha do Cipó, a Boreste. A Mairi. O Mairi. E a Bumorto, a gente tem o quê? Pescadores. E dentro dos pescadores. Aqui é os pescadores, pegando peixe, só o peixe do fundo. Olha o peixe, ó. Que grande. E esse peixe aqui, esse tipo de pesca aqui, eu acho que é... De rede de pesca, é o de rede. Pesca de rede. É rede. E aqui a gente tem um potencial pra ecoturismo gigantesco. Temos que desenvolver essa região. Nós temos um poço artesiano, com 200 metros de profundidade. Nós temos uma cacimba, que tem água potável, né? Água doce, jorrando. Próximo à água salgada, onde pode-se fazer um banho ou piscina natural, pras pessoas aproveitarem e explorar o ecoturismo. Porque essa região é rica, mas pouco desenvolvida. Temos aqui as avicenhas, temos as avicenhas, muita avicenha que é uma espécie de flora do manguezal. E uma exploração de crustáceos muito desenvolvida. Eles exploram o ciri, exploram o caranguejo, ostra, sarnambi, sururu, tudo isso. Iria somar com a culinária maranhense, iria somar com a visita turística. De trilhas, pode ser de quadriciculos, de motos, a pé, de Toyota. Isso aqui é uma ilha fantástica, que é um potencial a ser explorado. Desculpe, porque a minha língua não é tão ruim, Então, eu pedi a você que use o Google Translate para entender o que eu digo sobre o lugar maravilhoso. Eu estou com a minha grande professora, Pan Yi, meu grande amigo. Esse é um grande amigo que eu conheço na FENACAM. E hoje, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer um negócio modelo, um negócio de negócio e uma economia de verde. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.